Olha gente, a professora Ana Rita Muniz da Sejuvel, ela se tornou a única representante do Centro-Oeste e uma das duas únicas mulheres do país a integrar o seleto grupo de professores nível 4 em excelência no vôlei de praia. O repórter Isael Espíndola tem mais informações pra gente. Inclusive, é a única mulher do Centro-Oeste, Ana Rita. O que significa nível 4, alta performance no vôlei de praia? Bom, esse é um nível que a CBV está lançando agora pra 2024. Aí com a finalização desse curso nosso do COBE, de excelência no vôlei de praia, nós fomos promovidos como a primeira turma do nível 4 no Brasil. Agora, Ana, todo esse conhecimento precisa agora ser transferido para a quadra e é uma estratégia do Comitê Olímpico do Brasil preparar esses técnicos em todos os setores. No seu caso, preparar esses atletas na base. Isso, é um investimento que o COBE faz nos treinadores pra trazer de volta pro Brasil como medalha. Seja ele olímpica, Jogos da Juventude, Olimpíada da Juventude, seja qual for, desde a base ao alto rendimento. Agora é bom a gente lembrar que Três Lagoas, inclusive, vem sendo seu laboratório, porque temos atletas já conquistando medalhas, inclusive passando de graus de amador estudantil para o profissional. Então, com certeza, e são através deles também que vai tendo essa visão aqui, tanto pros atletas quanto pra treinadora também. Hoje mesmo temos nossas atletas que tá lá, atleta que começou aqui com a gente, a Vick mesmo, tá jogando lá em Doha, entre as dez melhores duplas do mundo. Então, tá lá nos finals. Isso é uma honra, né, pra gente, porque iniciou aqui com a gente. Então, nós damos início, chega um certo ponto, o atleta, ele precisa de algo a mais, aí ele vai pra outra cidade, pra outros centros mais apurados. Muitos desses profissionais que estudaram comigo também, hoje, como eles trabalham com esses atletas que saíram daqui. Então, é um trabalho conjunto. Então, eles fazem esse investimento, eles têm esse conhecimento que daqui tá saindo atletas de alta performance. Então, isso é muito bacana e eu tenho que reproduzir com esses atletas e tentar acolher o máximo deles. Ana, obrigado pelas informações. Vale ressaltar também que esse trabalho que a Ana faz aqui em Três Lagoas é tanto para os jovens do sexo masculino quanto do feminino. Volto aos estúdios.